Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar de 2018 E eu não vim mostrar, tipo, caderno, agenda, livro Porque eu acho isso não é mais importante, eu gosto mais da parte de lápis, canetinha, estúdio Então é isso que eu vou mostrar pra vocês Eu vou começar pelas minhas canetinhas, que são de 24 cores Eu comprei elas na Renascer, é uma loja no Guarujá Tem várias cores, também tem essa daqui, que é neon, que eu adoro muito, eu acho que é muito bonita Assim, são cores normais, que aí vai ter mais delas São essas daqui São bastante, se eu tivesse comprado uma peta reserva, porque comigo o preto sempre é gato Ou eu perco Deixa eu pôr aqui de outro E agora eu vou mostrar meus lápis de cor pra vocês Eles estão na caixa da Estabilo, das canetinhas de 2018 Mas eu já vou explicar isso pra vocês Quando eu for mostrar no meu estúdio Também são vistas de 4 cores São quase as mesmas cores Que as canetinhas aqui, as canetinhas não tem branco Então eu acho que é isso Algumas coisas são Mas eles escrevem em preto Eu comprei elas na Primos Uma loja aqui em Santos Numa violaria E ela tem cores a mais também, a gente não olha a gente mais Tem o calap de U12 Pra quem não sabe, é isso tudo na Universitas Porque pouca gente deve me conhecer Eu sou o cara do meu pai, porque eu não tenho canal Bom, e agora eu vou explicar pra vocês Porque as minhas, que são meus lápis de cor Estão na caixa da Estabilo Que estão na caixa da Estabilo Que estão na caixa da Estabilo Que estão na caixa da Estabilo Pode já ter dois Mas eu vou colocar aqui pra vocês Bom, as minhas cartinhas da Estabilo Elas estão aqui Os meus lápis de cor de cor primeiro Estavam aqui, isso que eu não gostei Então eu coloquei eles aqui E as minhas canetas estão aqui E as minhas canetas estão aqui Essa caneta, todas elas comprem na Primos Mas essa aqui comprem separada Essa caneta rosa, neon, aqui Deixa eu pegar ela pra vocês E essa aqui, ó gente Eu não comprei junto com esse kit Que são de vinte Eu tenho vinte e umas canetas Tá? Então, elas são bem fininhas, ó Não sei se dá pra reparar direito ao meu vídeo Porque, né? Mas tudo bem Eu gosto de deixar bem bonitinhas Com a marca pra cima Porque eu gosto, gente Aí eu tenho, depois Eu tenho esse lápis de cor aqui Ah, gente Se vocês quiserem minhas cores Daqui a pouco eu mostro, tá? Eu tenho esse lápis de escrever aqui Eu não sei o que eu tinha falado antes É... Ele é de glitter Também da Camera Castel Normal Enfim Aqui tinha de quatro Mas eu só tenho duas misturas Aí agora eu tenho essa caneta aqui Normal, da Bic Ah, esse lápis aqui Eu acho Acho que é da Jumbo Eu acho que é da Jumbo Que é isso também Essa caneta aqui É da Renascer, lá no Carujá É uma caneta normal da Bic Que eu gosto de escrever Ela é bem fininha Sim, porque eu gosto de escrever em caneta fina Eu acho que a letra fica mais bonita Bom, agora eu tenho essa caneta aqui Super diferente Que não sei se vocês ouviram Mas tem umas de outras marcas Vai ser daqui Eu não sei de qual Eu acho que ela é japonês ou chinesa Alguma coisa assim Bom, mas é uma caneta que assim É uma bonequinha aqui Você escreve ela A gente vai ter um papel aqui Certo, a gente vai ter um papel aqui Mas eu não tenho Bom, mas você escreve Ela apaga Mas eu vou achar aqui Que ela dura bastante Minha mãe falou que ela dura muito Tipo, não é nada fácil de ela acabar Porque ela é uma barragem diferente Mas a gente não pode usar ela em prova E eu não sei porquê Acho que é Ah, eu lembro que uma amiga minha Eu falo que tipo Se você escrever com ela E passar por cima de um fogo Do fogão Ela pode pagar Então a gente só pode usar coisas Que eles parem muito importantes Caso contrário Você tem que usar essa outra aqui Ou outra que vai ser por cima Que você tiver Bom, falando que eu comprei Outro lápis Esse aqui é um deles também Ele também é de glitter Então reparem a bagunça Porque eu não consigo arrumar direito Aí tem esse lápis aqui normal Que eu também tenho mais deles Por causa Uma comunha bota a gente Aí Ele é normal Pra quando os outros Corintinhos estiverem acabando Aí agora Já devem ter percebido Que eu tenho bastante coisa Eu sabia Porque eu tenho todos esses caminhos Que eu tenho Que eu tenho Que depois eu mostro as coisas Aí eu tenho essa outra cola Da Faber Castel Então a maioria do meu escolar É... O meu material escolar É Bic e Faber Castel E está amigo Aí tem essa cola Essa cola bem grande Daqui da Faber Castel Que eu adoro Agora vim para os meus maracotextos Mas... O rosa está mais fraco que o azul Porque o azul eu comprei esse ano E o rosa eu comprei ele no final do ano passado Então ele está um pouquinho mais fraco Mas... Nada que não deixe eu usar ele Porque ele é maravilhoso Coloco essa na cima aqui Depois eu mostro a cola para vocês Aí tem essa cola aqui normal De 990 gramas Que a minha escola pediu Não sei se a gente vai usar muita Que a gente já tem essa grande aqui Que era para eu comprar uma menor Para todas as pequenas Eu prefiro comprar uma grande Porque menos espaço Aí eu tenho essa outra tesoura aqui Da Acrylex Gente Eu não sei onde eu comprei ela Ah! Isso aqui eu também comprei Na Renascer Na Renascer E esse aqui Esse dois marcatelos eu comprei na prima Mas que é um pouco esquecida Esse lápis de couro eu também comprei na Renascer Esse aqui eu já tinha falado Que eu comprei no kit Lá na gel Ah! Gente O meu estúdio preto Eu achei que tinha preto rosa Tinha vários outros modelos Tipo... Não modelos Também tinha vários outros modelos Acho que esse tipo de estúdio Tinha um jeans aqui Ele era muito mole Não, que esse daqui é um estúdio Porque ele também é bem mole Mas eles eram mais moles Aí tem esse corretivo aqui Em caneta, né? Que ele é a ponta igualzinha das canetas normais Da PIC Eu acho que ele ia ser com a ponta Mas nada que eu não passei no meu pai Pedir pra ele consertar Nada que eu não resolva, né? Que isso aconteceu e eu fiquei um jeito Normal, gente Agora nós temos as minhas canetas coloridas Mais pedaços fortes, né, gente? São essas quatro aqui Da PIC Que eu contei na Renascer Também, eu acho Então eu tenho certeza Não me culpem se eu não tiver comprado Desculpa Eu não tenho uma boa memória Preço eu não lembro mesmo Então... Não é? Tem essa azul clara Essa roxa Essa verde Mesmo parecendo ela Ela é verde Que a gente não usa muito Porque o nosso professor Corrigiu de verde Então... Também tem essa rosa normal Que eu adoro Mas eu amo esse azul, gente Maravilhoso Bom, agora Complementando com as outras canetas Esse polozinho Essa daqui Da PIC Temos essa caneta Que é muito mais Essa caneta E essa vermelha E mais também Porque é a escola pet Aí eu também tenho esse corretivo de fita Que aqui atrás da Distrito México Eu não sei porquê Mas... É um corretivo de fita normal Que você passa e sai Normalmente Aí eu tenho esse apontador aqui Gente Da Faberio Castelo também Não sei onde tem nada Sem problema Tá por dentro Isso não parece uma louca Aí eu tenho essa borracha Tem essa borracha aqui Que eu comprei igual Porque eu gosto de roxo Eu gosto muito de azul Só que eu não tinha um azul que eu gosto Então o roxo que eu amo Então... Esse é roxo mesmo Bom, gente Foi isso A minha bateria escolar Ah! Eu falei que eu mostrei as cores Das minhas corretivas E eu fiz isso daqui Bom, gente Eu fiz isso daqui Com o meu preto e o meu vermelho Percebeu Aí... Ó, gente Eu já falo do corretivo de fita Eu borrei Então vou passar o corretivo de fita daqui Aí... Tem aqui a neon Que eu comprei separadamente Também tem muitas outras cores neon Tem frijas de azul Um monte de cor Bom, gente E depois eu vou arrumar uma série de novo Esse foi o material Escolete de sugestões E talvez Esse dia eu faça um vídeo mostrando um caderno de livros que eu vou mandar Mas... E basta também Mas... Talvez Eu tenho certeza Se eu gostar desse vídeo Eu queria muito fazer Porque eu vejo muito esses vídeos E eu adoro Então foi isso, gente Tchau, tchau E até o próximo vídeo Talvez Ou...